O que é o locker? Não é um armário. Mano, como fala o bagulho de guardar as coisas? Muito bem, o tema é side job, ou side job, back deck. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Rogério Salles e eu sou músico há quase 20 anos. Eu trabalho no mercado de músicos de cruzeiro há mais de 12. Bom, no mercado de cruzeiro eu tenho trabalhado com empresas como Royal Caribbean, Celebrity Cruise e mais atualmente eu trabalho com a Seabourn Cruise, que é uma empresa do mercado de luxo. Fora disso, eu trabalho no mercado de musicais, então toquei musicais como Rei Leão, Mudança de Hábito, Mamma Mia, alguns no Brasil, outros fora do Brasil. Também trabalho com alguns artistas. Trabalhei com a Isa, trabalhei com a Vanessa Camargo, trabalhei com The Platters, Deborah Cox, Jennifer Holliday e alguns outros. E o assunto de hoje é side job, ou side job. Eu vou fazer um side job ali no back... a gente se encontra no back deck. É engraçado ver. Enfim, mano, o que é um side job? É um trabalho extra, um trabalho que você realiza, primeiro, fora da sua competência, fora da área que você foi contratado oficialmente para trabalhar, porém são trabalhos necessários lá dentro. Vou te explicar melhor. Tem galeria de arte dentro do navio e tem leilões de arte dentro do navio. Vamos supor que eles têm que fazer um leilão. Então, para fazer o leilão, você precisa montar essa estrutura. E depois de feito o leilão, você precisa desmontar essa estrutura. E o time de Art Gallery, eles não têm esses carregadores. Eles só não são suficientes. Por quê? Porque, de novo, por exemplo, tem uma moça que tem que anotar os nomes, anotar as cabines, ver quem comprou. Você tem o diretor da galeria de artes e esse cara é a cara da empresa ali, é a cara da galeria de artes. Então, ele tem que dar atenção, ele tem que ser um host, ele tem que ser um anfitrião. E, normalmente, esse povo está com um vestido bacana, está com um terno bacana e o cara não pode sujar, o cara não pode riscar, o cara está usando um terno caro. Imagina se ele rasga. Então, por conta de todos esses fatores, a galeria de arte contrata a gente para montar o setup e para desmontar o setup. E eles pagam por isso, pagam por mês. No final de cada sessão que você fizer, você vai lá e assina o seu nome. E aí, no final do mês, eles creditam isso no seu salário automaticamente. Tá, Rogério, e quanto eles pagam? Cara, eles pagam em torno de 10 a 20 dólares. Isso vai variar de galeria de arte para galeria de arte e de navio para navio, enfim. Cada navio, de repente, tem uma política, cada empresa tem uma política. Mas paga-se isso. Então imagina, cara, que você fez 10 sessões naquele mês. E são sessões de uma hora, uma hora e meia, e você não tem que ficar na sessão. Você simplesmente monta e depois ele estilinha e fala, olha, terminou, pode vir desmontar. E aí você tem um trabalhinho braçal ali, sim. E se eles gostam de você, eles começam a contar com você o tempo todo, muitas vezes até fora desse horário. Precisa se organizar o locker. O que é o locker? Não é um armário. Mano, como fala o bagulho de guardar as coisas? O que é um locker? É um depósito. É um depósito onde eles organizam as coisas. E a galeria de arte não é diferente. Eles têm um depósito onde eles guardam as esculturas, onde eles guardam as pinturas, as cerâmicas, etc. E eles podem te chamar para ajudar a organizar isso, por exemplo. Conheço gente que começou numa área e de tanto ajudar a galeria de arte, foi convidado a trabalhar na galeria de arte. Assim como o trampo que eu usei como exemplo aqui da galeria de arte, você tem outros trabalhos, nenhum trabalho é menos rentável que esse, ou seja, paga menos que esse. Todos os trabalhos pagarão daí para mais. Você pode trabalhar nas lojas também. Um saldo de ponta de estoque, sabe? Um saldo de final de cruzeiro, onde está tudo com desconto. Cara, gringo adora desconto. A gente gosta os gringos mais. Então eles vendem tudo pela metade do preço, vamos supor. Ou vendem uma sessão inteira pela metade do preço. As lojas ou shoppings a bordo, eles não têm braço para atender ao volume de cliente. Imagina num navio, sei lá, tipo Harmony of the Seas, que atende 6 mil passageiros, 7 mil passageiros. Cara, você não tem braço para atender todo mundo porque fica aquele away ali, né? Vira 25 de março. E aí eles precisam de gente ajudando, desde como montar isso, desde como organizar estoque, desde como repor mercadoria vinda do estoque, até gente propriamente para vender. E muitas vezes o shopping monta diferentes quiosques. Então eles montam um quiosque estratégico na saída de uma das piscinas, ou na saída de um dos restaurantes, ou sei lá, no navio, por exemplo, a Lure of the Seas, que tem uma maquete, eles têm uma miniatura do Central Park, com árvores reais no meio do navio. Então ali fica um quiosque das lojas, por exemplo, fazendo uma promoção de relógio. Então eles vão precisar de gente nessas áreas, pagando por hora e pagando o mínimo de 10 dólares. Então você faça as contas aí. Um outro jeito também de fazer side job é trabalhar para as excursões. Bom, e trabalhando com as excursões, você pode trabalhar como tradutor, por exemplo. Então vamos supor que você está numa rota onde o povo em terra, onde os guias em terra não falam inglês, por exemplo. Ou tem um grupo de brasileiros, e aí eles sabem que você é brasileiro. Então eles te ligam, te convidam para você ser tradutor ali, por exemplo. Traduzir do inglês para o português, por exemplo. Ou se você fala mais idiomas. Então eu já fui muito em excursão como tradutor para o português, tradutor para o espanhol, e muitas vezes como tradutor para o inglês. Sei lá, você vai numa ilha que o povo fala francês e não fala inglês. E aí eu faço essa tradução. Muitas vezes isso rolou. E de novo, paga por hora. Tem um trabalho em excursões que é muito engraçado também, que é alugar guarda-chuva, na verdade guarda-sol, e alugar colete ou alugar caiaque. Você fica ali auxiliando nesse trabalho. Então você basicamente pega o nome do cara, você faz a venda ali, e você dá o caiaque, ou você dá o colete, ou você dá a boia, ou um macarrão de ficar boiando. No meio disso, você também pode ser o cara que fura, literalmente, mano. Você fica com uma furadeira de guarda-sol. E aí o cliente pede, ah, o cara pediu um guarda-sol ali. Aí você vai com ele, você faz o furo, põe o guarda-sol para ele. E aí tem uma coisa muito engraçada, muito legal, que acontece nisso. Porque americano, principalmente, está acostumado a dar gorjeta. O serviço é muito valorizado. Você fez alguma coisa, você precisa receber. Mesmo entre os amigos. A cultura do país é de que não é justo você fazer algo por mim, e eu não te pagar por isso. Ou você não ser remunerado por isso. Então, o que acontece? Além dos 10 dólares que a empresa já está te pagando, você ainda ganha gorjeta. E se você é um cara gente boa, cara... Eu fiz isso algumas vezes. Teve uma rota que era muito boa, muito propícia para ganhar dinheiro com side jobs. O navio era esquematizado para você fazer... Cara, dobrar o teu salário só com side jobs. Era um navio bem legal. E eu fui abrir esse navio. E aí eu ganhava muita gorjeta. Ganhava muita gorjeta. Ganhava fácil 50, 100 dólares de gorjeta todo dia. E trabalhando... Puta, trabalhando uma média... Sei lá, 4 horas no máximo. Mas assim, na praia, trocando ideia com o povo. Relax. Uma outra coisa que rola muito nos navios é uma galera de revenue. Isso é basicamente assim. Existem lojas conveniadas com os navios. Lojas em terra. Então, só para citar uma, tem a Diamonds International. Que, obviamente, é de diamantes. Você tem relógio, sei lá, tussou. E você tem lojas nos portos que são conveniadas ao navio. Então, essas lojas têm representantes a bordo. Para que esses representantes, basicamente, façam o olho do cliente brilhar. Então, eles fazem leituras semanais, quase que diárias. Falando, olha, amanhã a gente vai estar em Martinique. A Martinique é famosa pelos diamantes e pela, sei lá o quê. E aí, no dia seguinte, o que acontece? Esse povo sai. E muitas vezes, a excursão desse povo... Tem gente que vai para gastar, velho. Tem gente que vai para torrar dinheiro. Tem muito dinheiro no mundo. Muito. Então, o que acontece? Esse tipo de passageiro, esse perfil de passageiro, ele já se inscreve na excursão de shopping. Que é direcionada, que é organizada por esse povo de revenue. Na verdade, tudo no navio é revenue, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Aí, o que acontece? Você, muitas vezes, você fica como um promoter na frente do navio. Então, eles montam os kits com todos os folders, mapa, etc. Um monte de papelada, um kitzinho de papelada. Que você vai distribuindo. Alguns brindes que você vai distribuindo ali na porta do navio. Então, o que eles normalmente pedem para esse tipo de trabalho específico, é de que você esteja sempre bem apresentável. Então, tipo, meninas maquiadas, cabelo preso, ou, sabe? Assim, vestido bacana, com uma roupa neutra, normalmente pretinho básico. Da mesma forma, os meninos, sempre bem vestidos, assim, cabelo arrumadinho, barba feita, assim, barba... Se você tiver barba como eu, a barba sempre aparada, sempre bacaninha. E que você fale inglês razoavelmente bem, porque as pessoas normalmente te pedem informações ali. Ah, então seu inglês tem que estar legalzinho para fazer esse tipo de trabalho, porque tem mais interação com o público. Fica com isso na cabeça. E aí, basicamente, seu trabalho é ficar ali distribuindo kits. Opa, tudo bom? Tá aqui o mapinha de Martinica. Opa, tudo bom? Conhece Roma? Tá aqui o mapinha de Roma. Aqui, ó, tá o mapinha de Le Havre. Tá aqui o mapinha de Oslo. Enfim, é basicamente isso que você tem que fazer. Uma outra coisa que acontece trabalhando com essa galera, é de que eles precisam preparar esses kits. Então, o que que acontece? Eles te ligam e falam, cara, você consegue fazer pra gente 100 kits para amanhã? E aí você usa o seu tempo livre, porque sim, nós temos muito tempo livre. Em média, um músico trabalha de 2 a 3 horas por noite. O resto do tempo é livre, mano. E você só trabalha à noite. Então tem isso também. Aí esse povo meio que aluga a gente. Liga e fala, bicho, ó, eu vou te pagar 15 dólares por hora pra você fazer, sei lá, 100 kits pra mim. Então passa aqui no escritório e pega as caixas pra montar. Só que você tem até amanhã pra me entregar. E aí você chinela. Normalmente é separar, tipo, mapa não sei o que, não sei o que. Juntou um kit, grampeia, ou põe um clips. É basicamente esse trabalho que tem que fazer. Porque eles têm 200 outras coisas pra fazer e muitas vezes não sobra tempo pra essa parte que teoricamente é simples, mas é tediosa, né? Outro trabalho, esse é mais pesado, mas que dá pra fazer a bordo, é você ser helper. O que que é helper? É um ajudador, é um ajudante. Tem o departamento de housekeeping. Eu tô usando bastante nomenclatura em inglês, principalmente nos últimos vídeos, é porque eu creio que ajuda a galera que quer embarcar. Aliás, se você quer saber mais sobre isso, se você quer embarcar, então se inscreve no canal do Telegram, porque lá eu falo sobre todos esses temas com muito mais profundidade. E lá é legal porque a gente concentra a informação e consegue bater um papo melhor, consegue ter uma interação melhor. Você também pode me seguir no Instagram, se você não segue. Eu também falo muito sobre gestão de carreira, tô sempre abrindo card de pergunta, falando sobre como ser músico de navio, falando sobre gestão de carreira e uma série de outros assuntos lá. Então, cara, o que acontece? A galera da governança, a galera de housekeeping, a galera da limpeza, principalmente os camareiros, pra deixar a vida um pouco mais fácil, então pensa assim, um camareiro tem 10, às vezes tem 12, às vezes tem 18 cabines, só que amanhã é Roma e o cara quer sair. Então, pra terminar o serviço mais rápido, o que que ele faz? Contrata um ajudante. E aí eles pagam esse ajudante e pagam bem. E aí é um outro business, porque isso o camareiro paga na tua mão. Ah, Rogério, mas isso é máfia? Não, cara, isso é assim. Existem algumas posições a bordo que não podem fazer isso. Às vezes, dependendo da empresa onde você está, músico não pode fazer. Por quê? Porque eles entendem que músico é um artista e de que esse é um trabalho subalterno. Então é muito ruim, digamos, pra imagem da empresa, ter você no palco hoje e amanhã de manhã ser limpando o banheiro da senhora Smith. Algumas empresas não deixam isso acontecer. Mas isso é uma prática corrente e não é ilegal. Você estando numa empresa onde você é autorizado, vai que vai. O valor varia. Tem gente que paga 50 doleta, tem gente que paga 100 doleta. Eu trabalhei com um baixista, inclusive no mesmo navio que eu falei que era bom pra fazer side job. Um baixista russo, cara, ele pegou todos os jobs que tinha, assim. Art gallery, ele fazia. Lojas, ele fazia. Excursões, ele fazia todos. Housekeeping, nossa, ele estourava de fazer helper. E ele pagou as férias dele e da família com helper. Tem gente que compra computador, tem gente que, mano, desenrola a vida. Na pior das hipóteses, aquele Burger King que você ia pagar do bolso, você já paga com helper. Tenho amigos que, por exemplo, o cara, antes de fazer navio, ele não era só músico, ele trabalhava numa cafeteria. Então esse cara, por exemplo, me falou, não, mano, eu já limpei muita mesa, eu não vou fazer mais isso. Hoje eu sou músico pra sempre. Hoje eu só sou músico. É a primeira oportunidade que eu tenho de ser só músico. E tá ok também, tá tudo certo. Essa é só uma possibilidade de gerar renda extra. Tem uma história engraçada, eu trabalhei com as lojas um tempo, vendendo camiseta. Eles faziam um saldão de camisetas e eu vendia. E aí foi bem numa semana onde eu tive muito protagonismo. Todo artista que vinha, eu tinha algum solo na frente, alguma coisa no gargarejo, sabe? Eu tava muito em evidência naquela semana. E aí teve alguns complains, né? Teve alguns comentários negativos do tipo, olha, isso é um absurdo. Ele é um músico muito talentoso. Seja lá o que isso queira dizer. Ele é um músico muito talentoso e vocês não deveriam escravizá-lo ou usá-lo nas lojas. É muito feio da parte de vocês. E aí o meu chefe me ligou e aí ele me mostrou o complain e a gente deu risada disso e beleza, né, mano? A vida seguiu. Mas infelizmente, aquele tipo de side job, eu não pude mais fazer naquele navio. O navio oferece pacotes de internet pros clientes. Então o passageiro chega, existe um pacote lá, ele compra um pacote de dados dentro do navio. E aí, pasme, a gente, além de vender, então no primeiro dia do cruzeiro, a gente vende esses pacotes pros clientes. Então tem uma filinha lá e você vai organizando esse mambo e você ajuda os passageiros a se conectar. Tipo, o cara... Mano, normal, né? Normal. As pessoas... A tecnologia tá mudando muito rápido. Mas basicamente o que você faz é login e senha pro cara. É só isso. E você também ganha por hora. Uma outra coisa que acontece nesse departamento de internet, né? Departamento de internet, é engraçado. Você tem que preparar esses cartões. Por quê? Porque muita gente compra esses pacotes já incluídos no preço da passagem. Então o que acontece? A cabine 4018 já comprou o pacote de internet. Então o que acontece? A gente cola login e senha atrás do cartão, atrás da chave da cabine. Isso é um trabalho braçal. De novo, o que você tem que fazer? É um trabalho simples, mas tedioso. E que muitas vezes o povo do departamento de internet não tem tempo de fazer. Ou tipo, é muito trampo. Imagina, mano. Você tá no navio de novo pra 7 mil passageiros. Imagina que 3 mil compraram essa parada, velho. Então eles pedem ajuda. E aí, às vezes, eles te pagam com dinheiro. Às vezes, eles te pagam internet. Então teve um navio no Allure of the Seas que eu fazia muito isso. Então eu nunca gastei dinheiro com internet no Allure. E eu tinha a internet mais rápida que era. Assim, eles dão a internet mais rápida que tem por conta de você ajudar. Então, cara, esse tipo de job, esse tipo de side job, eles facilitam tua vida lá dentro. Você economiza um dinheiro na rua e você pode ganhar, por exemplo, internet a bordo, que é um treco bacana. Uma coisa que vale ressaltar, só pra concluir essa história, só pra fechar o vídeo, é que assim, o helper, no sentido de housekeeping, de ajudar a limpar a cabine, se você é mole, e tá tudo bem se você for mole, esse trampo não é pra você, mano. Você vai arregar na primeira cabine. Você vai falar, nossa, nem a pau, mano. Tipo, mano, depois que eu fiz helper algumas vezes, e eu nunca fiz helper valendo, nós tivemos problemas de vigilância sanitária no navio, e aí tivemos infecção gástrica, creio que esse é o nome, que é o famoso de AI. E, mano, tomou uma proporção de pandemia dentro do navio, assim, o negócio se espalhou muito rápido. E aí existe um plano de contingência, parte do plano era eu limpar 18 cabines. Mano, e aí eu passei a dar um valor do caramba pra nego que faz 18 cabines impecáveis, padrão FIFA, o cara vai na academia, o cara fica de hang no bar até tarde, e o cara ainda sai pra conhecer as cidades. Mano, esse cara hoje é meu herói, essa mina hoje é minha heroína, de verdade. Porque, mano, tipo, eu faço o meu trampo e eu quase morro, tá ligado? Eu vou na academia e, mano, eu quase morro, velho. Imagina, tipo, esse povo, esse povo tem uma energia que é impressionante, assim. Bom, esse é o lance do side job, então se você entrar no navio fica com isso na cabeça, porque é uma gig que pode te dar um dinheiro extra e um dinheiro bacana, pode te dar uma renda extra bem legal. Um grande abraço, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.